Como é que é pessoal? Temos então aqui mais um vídeo de transferências, exatamente, já não trazia vídeo de transferências há algum tempo e estamos aí de volta, já estava com saudades e pá, eu tenho certeza que vocês também já estavam com saudades vamos arrebentar aí no feedback, ok? Vamos destruir o feedback, porque amanhã quero trazer mais um vídeo de transferências especialmente do Benfica, tem aí todos os rumores do Benfica e transferências confirmadas portanto já vou mesmo trazer do Benfica, mas para isso então este vídeo tem mesmo que ter grande feedback, ok família? Mas é isso, vamos então iniciar com o vídeo, naquela tranquilidade, siga, siga Família, não se esqueçam de seguir o meu Instagram se vocês quiserem falar comigo, se vocês quiserem ajudar em futuros vídeos possíveis rumores que posso trazer no vídeo do Benfica, também notícias para a Júnior Notícias e é lá onde vocês podem falar comigo na boa, no meu Instagram, portanto já está aí a aparecer no Instagram sigam lá, falem comigo e é essas cenas todas, estão a ver família? Mas já, vamos então iniciar com o vídeo, vamos iniciar com os rumores vamos ter aqui 6 rumores e 4 transferências confirmadas, siga E o primeiro rumor é então o Bernardo Silva que está a ser desejado pelo Barcelona para substituir o Griezmann o Griezmann é mais um jogador que está na lista de possíveis vendas do Barcelona estão também o Lenglet, o Metiti, Dembélé, portanto já, juntando nessa lista são 4 jogadores que estão na lista de possíveis vendas do Barcelona e o Bernardo Silva basicamente é mesmo substituir o Griezmann, caso então ele acaba por sair uma coisa que pode ajudar bastante a esta negociação é o facto do Barcelona ter contratado o Trincão e o empresário do Trincão ser o mesmo que o empresário do Bernardo Silva, ou seja, o Jorge Mendes portanto tem ali uma boa conexão, tem um bom relacionamento entre o Barcelona e o Jorge Mendes o que pode realmente ajudar bastante nesta negociação vocês comentem nos comentários se realmente gostavam de então ver o Bernardo Silva a jogar num dos melhores clubes europeus, num dos melhores clubes da Espanha, então o Barcelona Bruno Henrique, um dos grandes jogadores do Flamengo um dos jogadores mais rápidos também a atuar no futebol mundial é sem dúvida um grande jogador, um jogador que surpreendeu toda a gente e ele começou a destruir nestas últimas 2, 3 temporadas e agora o Benfica quer contratá-lo, ok? dizem mesmo que é o alvo prioritário do Benfica depois da contratação do Jorge Jesus, porque havia muitas notícias a falar que o Jorge Jesus queria levar o Bruno Henrique e também o Gerson e agora tem saído notícias a dizer que o Bruno Henrique é mesmo o alvo prioritário é mesmo aquele jogador que tem que ser contratado obviamente seria mesmo uma grande contratação um jogador como o Bruno Henrique e jogar para o Benfica era muito bom também acho que seria bastante bom para o campeonato português porquê? porque o pessoal do Brasil, os adeptos brasileiros iam começar também a acompanhar mais o futebol português ainda por cima com a contratação do Jorge Jesus, que eu vou falar de caminho, ok? quando for transferências confirmadas mas já, é mais uma cena que pode ajudar o futebol português a começar a ser cada vez mais visto e também vamos ter a noção, né? o Bruno Henrique é um grande jogador e sem dúvida que ia ajudar bastante o Benfica imaginem só a dupla de ataque do Benfica com então o Carlos Vinícius e o Bruno Henrique esquece, iam destruir muito cá Henrique, lateral esquerdo de 22 anos está a ser cobiçado pelo Benfica e pelo Porto exatamente, está a haver ali uma disputa entre os dois clubes para ver quem é que vai ficar com o jogador este jogador pertence ao Atlético de Madrid porém, ainda não fez nenhum jogo oficial acabou por ser emprestado 3 vezes já tem 22 anos e ele quer começar a ter mais oportunidades a jogar na Europa e está a perceber que no Atlético de Madrid isso não vai acontecer ele não vai conseguir ter muitas oportunidades então já disse mesmo que quer sair quer sair do Atlético de Madrid quer procurar um novo clube obviamente o Benfica e o Porto interessaram-se o Porto pode ficar sem o Alex Telles portanto este jogador seria um bom substituto então caso realmente aconteça essa venda do Alex Telles o Benfica basicamente ia contratar este jogador para ser suplente ou então caso o Grimal também saia mas mesmo assim eu acho que está mais inclinado para o Porto por causa desse fator acho que está mais provável que o Alex Telles saia do Porto e depois obviamente o Porto tem que contratar um lateral esquerdo o valor do mercado dele segundo o Transfer Market nem é muito grande ou 1.2 milhões com certeza não será por esse valor deve ser lá por volta dos 3, 5 milhões mas mesmo assim ele tem um valor bastante razoável acho que o Porto consegue o contratar na boa se realmente então estiver interessado e se realmente necessitar de contratar um lateral esquerdo agora mais um jogador que pode vir para o Porto estamos a falar do guarda-redes Cláudio Ramos está muito perto de acontecer esta transferência grande guarda-redes do Tondela tem 28 anos é o grande capitão já ajudou também pela seleção nacional um amigável já foi convocado algumas vezes e é sem dúvida um guarda-redes muito bom de muita qualidade muito seguro tem grandes reflexos se vocês acompanharem alguns jogos de Tondela ou até mesmo se forem ao Youtube ver alguns vídeos vocês vão perceber que este guarda-redes tem muita qualidade e era uma excelente contratação para o Porto não sei se ele iria conseguir ser titular porque todos nós sabemos que o Marchesinho também é um bom guarda-redes mas iria ali disputar pela titularidade de certeza absoluta estão a ver? porque ele tem qualidade e também ele aí para o Porto ia ter futuramente também se calhar mais oportunidades a jogar pela seleção nacional segundo algumas notícias ele teve aí 6 meses à procura de um clube ok, ele recebeu muitas propostas de clubes turcos recebeu também proposta do Benfica recebeu obviamente proposta do Porto então depois de muito pensar decidiu então ir jogar para o Porto e como eu disse há pouco está muito perto de acontecer esta transferência acredito que aconteça aí nos próximos dias Bayern de Munique está interessado em Diego Carlos Diego Carlos é um defesa central brasileiro com muita qualidade um jogador muito possante bastante seguro tem um posicionamento muito bom e o engraçado mano o engraçado é que este gajo começou na Europa a jogar no campeonato português e ele esteve no Estoril em 2014 depois foi para o Porto B no Porto B não teve oportunidades foi emprestado ao Nantes assinou e depois foi vendido para o Sevilha estão a ver no Sevilha esta temporada fez 40 jogos jogou muito bem e ainda marcou 2 golos portanto é surpreendente esta subida na carreira deste jogador Estoril Porto B Nantes e depois de repente vai para o Sevilha destrói no Sevilha e agora pode estar aí para o Bayern o Bayern basicamente quer contratá-lo porque está à procura de um jogador substituto para o Boateng que é muito provável que ele saia e também ele está quase a terminar a carreira gostava bastante de ver este jogador a jogar no Bayern é um jogador sem dúvida com bastante qualidade bem parecido com o Jérão Boateng assim forte fisicamente e com grande qualidade em saída de bola portanto já o valor dele é 30 milhões é o seu valor de mercado segundo o Transfer Market e acredito se o Bayern realmente o quiser contratar vai fazê-lo com certeza agora uma notícia que tem sido muito falada no mercado de futebol é então o Neymar supostamente o PSG aceitou uma proposta do Barcelona do 80 milhões mais um Dembélé ok e eu não meti ali uma probabilidade de 100% apesar de alguns jornais terem mesmo dito que o PSG já aceitou a proposta eu não meti 100% pelo simples facto dele ainda não ter assinado ok quando ele assinar mesmo aí está-se bem eu meto ali uma probabilidade de 100% e como também em Portugal não está-se assim tão falado eu decidi meter ali 60% mas eu acredito realmente que o Neymar vai mesmo voltar para o Barcelona o Suárez já falou disso o Messi já falou disso já disseram que era tipo com muito agrado que iam receber o Neymar na equipa novamente o Dembélé a proposta é bastante agradável né o 80 milhões mais um Dembélé o Dembélé é um jogador que também é avaliado por muitos milhões ou seja é uma boa proposta e na próxima Dembélé pode ser que até se deia muito bem no PSG e também o seu valor dispara muito estão a ver que tipo ele é um jogador jovem ainda portanto já sem dúvida era muito interessante ver o Neymar de volta para o Barcelona eu na minha sincera opinião adorava mesmo ver o Neymar de volta para o Barcelona acho que foi onde ele jogou o seu melhor futebol a primeira transferência confirmada é então o guarda-redes Adam de 33 anos que vai então jogar para o Sporting ele pertencia ao Atlético Madrid vai somente ficar até o final da Liga dos Campeões depois sim vai se transferir diretamente para o Sporting já está fechado já está tudo tratado é só mesmo aguardar até o final da Liga dos Campeões que depois ele vai diretamente para o Valade diretamente para o Sporting é um guarda-redes com muita qualidade ok ele só não joga a titular no Atlético Madrid porque está lá o Oblak que na minha opinião é o melhor guarda-redes do mundo mas ele já esteve no Real Madrid ele era uma promessa do Real Madrid esteve no Real Betis era o capitão do Real Betis era tipo dos melhores guarda-redes na Liga Espanhola eu acompanhava alguns jogos e realmente achava o Adam nos melhores guarda-redes na Liga Espanhola depois transferiu-se para o Atlético Madrid não sei se foi o mais acertado porque eu acho que ele devia saber que ia ser suplente do Oblak mas ele próprio admitiu que já estava farto de ser suplente não queria passar mais um ano na sombra do Oblak então quis mudar de equipa e acho que no Sporting obviamente vai ser titularíssimo eu não sei o que é que vai acontecer com o Luiz Maximiano que também estava muito bem no Sporting estava a ser titular e pá não sei se o Sporting o vai vender não então se vai fazer com que ele vir suplente do Adam e que os Sportingistas gostaram desta transferência não gostaram acham que é o guarda-redes que o Sporting estava a precisar não eram comentem aí agora Jorge Jus obviamente tinha que falar desta transferência confirmada o Jorge Jus transferiu-se então para o Benfica o Benfica teve que pagar um milhão por causa de uma suposta cláusula que o Jorge Jus tinha no contrato muito pessoal ficou chateado por Jorge Jus ter ido para o Benfica porque basicamente ele há um ou dois meses atrás tinha renovado com o Flamengo e de repente muda assim de ideias e decide transferir-se para o Benfica também houve aquele despedimento do Bruno Lajo que levou também isso a acontecer e o que dizem também é que a transferência bateu recordes por causa de toda uma equipa que ele montou ele basicamente tem ali o João de Deus como adjunto o Tiago Oliveira como adjunto com competência na área das movimentações defensivas Mário Monteiro preparador físico principal Márcio Sampaio preparador físico com competência na área de análise e treino Rodrigo Araújo e Gil Henrique que são analistas portanto ele montou toda uma equipa para ir para o Benfica e o Benfica vai pagar muito dinheiro ao Jorge Jus e a todos esses adjuntos e preparadores que estão a ver portanto realmente é uma transferência recorde é o que têm dito aí nas notícias e pá ya vamos ver se realmente o Benfica vai melhorar o seu futebol com esta contratação vai ser bastante interessante o próximo ano o Benfica Porto Sporting o Sporting também está muito bem portanto estou bastante ansioso que comece a próxima temporada e ver como é que as equipas vão jogar e quem é que vai vencer o título o Ajax se contratou então o Mohamed Kudus médio ofensivo de 19 anos meio que para substituir a saída dos Jets que foi então para o Chelsea era um jogador que chegava lá num clube da Dinamarca o Nords Nordsland uma cena assim ok um clube assim complicado de dizer mas enfim é um dos melhores clubes da Dinamarca e a lesta temporada fez 25 jogos e marcou 11 goles ou seja bons números para um jogador de somente 19 anos e também o facto de eles pagarem 9 milhões é porque sem dúvida tem que ser um jogador bastante promissor Wilson Eduardo é reforço do Hal Ayn jogador que teve aí 5 temperadas ao serviço do Braga era um dos capitães foi um dos craques sem dúvida alguma jogador que vai ter a sua terceira passagem pelo estrangeiro ele também já esteve a jogar no Dinamos à greve e também jogou no Hadou Den Hagag da Holanda também passou pelo Sporting passou pelo Portimonense Beira Mar Olhanense Académica passou em vários clubes o último clube que teve foi então o Braga jogou muito bem no Braga e agora com os seus 30 anos é então o reforço do Hal Ayn obviamente vai então para a Arábia receber aquele pastel e pronto ele deu todo o seu direito deu um grande futebol para o Braga deu um grande contributo para a Liga Portuguesa boa sorte Wilson Eduardo aproveita aí o teu dinheiro aproveita aí o teu money e dá aí uma surra desse pessoal que esse pessoal não joga nada ok? estamos juntos e foi esse então o vídeo de transferências pessoal eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabem arrebentem aí no feedback deixem um feedback aí muito bom no vídeo para então amanhã estar a trazer um vídeo de transferências do Benfica especialmente do Benfica há muitos rumores interessantes para falar portanto arrebentem aí no feedback quero verem um feedback muito bom passem lá no meu Instagram também para vocês falarem comigo mandarem ideias para próximos vídeos ajudarem em futuros vídeos também e é isso família próximo vídeo é para arrebentar por enquanto estamos aí